Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Se você está em busca de uma receita fácil e deliciosa de bolo caseiro, encontrou o vídeo certo. Nesta receita ensino o passo a passo deste incrível bolo de fubá com erva doce, uma combinação perfeita de textura fofa e um toque aromático irresistível. Seja para o café da tarde ou para surpreender a família, este bolo é a escolha certa. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Coloque no liquidificador, 3 ovos inteiros. Acrescente uma xícara de chá de leite integral. Coloque meia xícara de chá de óleo. E adicione uma xícara e meia de chá de açúcar. Bata por 3 minutos. Coloque uma xícara e meia de chá de fubá. Adicione uma pitada de sal. E coloque uma xícara de chá de farinha de trigo. Bata por 1 minuto. Coloque uma colher de sopa de erva doce. E coloque uma colher de sopa de fermento em pó. Misture com uma espátula. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Numa forma untada com manteiga e polvilhada com fubá. Esta forma tem 28 cm por 20 cm. Coloque a massa. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Leve para assar em forno pré-aquecido, a 180 graus, por 35 a 40 minutos ou até dourar. Retire do forno e deixe esfriar. Está pronto este bolo de fubá com erva doce. Este bolo é a combinação perfeita de textura macia e o toque especial da erva doce. Se você ama receitas de bolo, especialmente bolo de fubá, está no lugar certo. Seja para o café da tarde ou para surpreender a família, este bolo é perfeito. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com quem ama bolos caseiros. Descubra o prazer de preparar essa receita e encante-se com o sabor único do bolo de fubá com erva doce. Obrigada. Obrigada.